Fala galera, você está no canal o Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na gameplay de um dos jogos que eu mais estou no aguardo para colocar as mãos esse ano. Estou falando do Little Devil Inside. A gente acompanhou vários eventos de jogos ano passado, lançamento do PlayStation 5, lançamento do Xbox. Sempre a gente vê ali um pedacinho desse jogo, nunca é uma gameplay muito extensa. Para mim é um dos jogos que mais prometem, junto com Kenna e alguns outros pouquíssimos jogos que a gente viu. A gente está vivendo uma escassez muito grande de jogos e principalmente de promessa de bons jogos. A gente não está vendo bons jogos serem anunciados. E o Little Devil Inside é um pontinho fora da curva de tudo que a gente tem visto nesses últimos meses. Então, a gente vai dar uma olhada nessa gameplay. Eu espero que vocês gostem. Antes de a gente começar, eu queria agradecer a todos que dispuseram de um tempinho para poder me mandar uma mensagem de apoio. Foi muito importante. Eu li praticamente todas as mensagens. Foram mais de mil mensagens que eu recebi. Aqui no YouTube eu fiz questão de botar o coraçãozinho ali em todas as mensagens. E eu realmente li, eu não fui passando e botando o coraçãozinho não. Eu li todas as mensagens e vi que tem muita gente passando por problemas semelhantes ou que passou por problemas semelhantes. E foi muito importante para mim perceber que a galera aqui do YouTube ainda gosta de mim. Porque os vídeos não estão dando mais tanta visualização. Cada vez mais eu estou indo lá para a Twitch. Mas eu não vou largar o YouTube. Eu não quero largar o YouTube. Eu quero tentar fazer algumas coisas diferentes aqui. E vamos ver como as coisas vão se saindo. Eu vou tentar me reinventar de alguma forma para manter o conteúdo do canal aqui vivo. E claro também para poder levar a galera lá para a Twitch. Que é onde realmente eu consigo tirar o meu sustento. Então eu já peço que você me siga lá na Twitch. É arroba louco baltar. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop para você comprar um super computador para jogar o Little Devil Inside. Que vai estar sendo lançado também no PC. GVG mal para você fugir da craqueagem. Não vai rodar o Little Devil no seu Windows Pirata. E também o app OneFood. Você ficar por dentro de tudo que vai rolar aí nessa última rodada do Brasileirão 2020. Agora transmitindo o campeonato alemão e também o francês via aplicativo. A gente está disponibilizando também para você que quer ajudar o canal da Twitch. E não segue lá no Twitch e não tem tempo. A extensão para Chrome e também para o Edge do Prime Consciente. Você vai clicar lá, baixar a extensão. Ela vai ficar ali sem fazer nada no seu computador. Pode ficar tranquilo. Mas ela vai verificar lá toda vez no mês. Quando o teu Prime... O Prime no canal da Twitch. Você tem que ir lá todos os meses. E ativar. Fazer a inscrição. Esse é um problema que aflige os streamers. Porque o cara muitas vezes não tem tempo para assistir as lives. Então o cara clica lá. Se inscreve. Depois o cara some. Então essa extensão vai fazer a renovação automática do Prime. Então você vai fazer lá até o Amazon Prime. Vai vincular lá com o Twitch Prime. Vai ter todos os benefícios da Amazon. Prime Video. Prime vai poder ver soltos em Floripa. Vai poder fazer a porra toda lá. Frete grátis na Amazon. E vai poder ajudar o canal. Só com R$10. Você vai ter todos os serviços da Amazon. Com R$10. E vai poder ajudar o canal. E não vai precisar assistir as lives se você não puder. Então você baixa ali a extensão do Prime Consciente. Deixa ela ativa ali. Que ela vai fazer a renovação do teu Prime automaticamente. Isso vai me ajudar muito. E a gente pretende vender também. A Baltar Studios. Baltar e Capelinha Studios. Foi o Capelinha. Programador do canal aqui. Programador que me ajuda. Com o canal. Que desenvolveu. Então a gente vai estar vendendo isso aí. Para outros streamers. Uma suite de aplicações. Que vai ajudar a vida dos streamers. Então pessoal. Vamos lá. Para o Little Devil Inside. Eu vou... Está iniciando aqui. E... Bom. Eu espero que seja um bom jogo. Vamos lá. Eu achei muito bonitinha as animações do jogo. Parece ser um... Little Big Adventure, né? Parece ser maneiro. Mistura Drake com Tomb Raider. Com Broken Sword. Eu sei que você não jogou Broken Sword. Esse foi o trailer, né? Que a gente viu nos eventos. Eu lembro disso. O combate parece ser muito maneiro. Olha só, cara. Gato de bota. Namorado da Sweet Carol. Vai dizer que eu não tenho um bom gosto, Sub. Espero que não estraguem, né? A gente vê que tem a... Não sei se aquilo ali pode ser fome e sede, né? Ali do lado no HUD do jogo, né? Ali a gente vê o abatimento cardíaco dele. Não sei se deve ser estamina aquilo ali. Ah lá. Tem carne. Né? Fruta pra você comer. Maneiro. Maneiro. Esse jogo vai ser foda. Subarada. Tá rodando no X, hein? Olha, muda a roupinha. Eu não erro, não, Subarada. Caça. Combate maneiríssimo. Tá no máximo aqui a qualidade. 1440p. Aí você esquenta ali a... Tem uma Deizizice, né? Deizizice tem essas paradas de você esquentar a água e tal pra você não ficar doente. Então ele mistura uns lances de survival, né? Descansar. Descansar. Combate Dark Souls. Tinha que dar pra marcar o inimigo, né? Até agora eu não vi essa porra. Batendo o calcanhar do inimigo pra matar ele, ó. Sem marcar o inimigo é meio complicado, né? Caralho, é maneiro. Caralho, é maneiro. Caralho, é maneiro. Ah, tá. Ah, essas aí são outras... São outras builds, né? Olha que maneiro, cara. Música Eu ainda não entendi se ele tá numa aventura em busca de si mesmo, né? A gente vai ter que ver o Nautilus pra poder entender essa porra. Mas olha, maneiríssimo, cara. Muito bem feito, né? Deixa aí nos comentários. Aí, ó, o Drake, aí. Mesma coisa do Drake, ó. Fase da água igual do Mario Bros, do Sonic. O povo de Moisés. Caraca, eu espero muito que eles não estraguem esse jogo, cara. Olha lá, os minions. Caraca, é muito mane... parece ser muito maneiro, cara. Olha que doideira. Aí, Red Dead, mané. Virou Red Dead, mané. Música Caraca, olha o movimento do boneco, né? Mané, maneiríssimo, cara. Salvou o porco, mané. Tem porco também. Música Guardar o porco, né? Caralho, mané. Você sabia que o porco é o animal que mais se apega ao ser humano? Mais até do que o cachorro. Sabia disso? Inclusive, ele é mais inteligente? Música Cara, o combate é muito maneiro. Olha isso. Música Caralho, é muito... Parece que os caras tiveram muito cuidado, né? Em fazer a parada. Olha lá, Superman Punch. Mané, eu só não consegui entender o que que ele tá... Onde que ele tá, né? O que que ele quer? Tem uma seta de mouse ali, ó. Espero que não seja um jogo muito vazião, né? Que tenha um propósito mesmo, assim, alguma... Olha isso, cara. Pre-Alpha Gameplay. Agora talvez a gente entenda um pouquinho mais da história, né? Amém. Olha o coroa, o coroa, o Sullivan. Caraca, parece ser muito bem feito, cara. Não, o jogo tem muitos ambientes, agora a gente está no negócio das tartarugas ninja. Caraca, olha isso, cara. Olha isso, cara. Doideira, né? Me lembra muito um jogo chamado Little Big Adventure. O jogo do Twinsen. Me lembrou muito esse jogo, por isso que o Stealth são. Ah, essa aí está repetindo, né? É, repetiu. Acho que alguém deve ter pego... Olha isso, cara. Esse jogo não deve ser indie, cara. Está muito grande para ser, né? Está muito grande para ser. Será que acabou? Não, tem mais coisa. Alguém pegou e realmente fez um compilado, né, de tudo que apareceu. O que aconteceu? 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 A CIDADE NO BRASIL A customização do personagem Eu espero que tenha muita customização no jogo Deve ter A CIDADE NO BRASIL 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 O vídeo está ficando muito grande O YouTube não gosta O YouTube já está Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto